Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa com aquelas análises profissionais do mundo do futebol e, claro, aquele palpite 100% gratuito. Hoje eu tô com a vista um pouco diferente, tô gravando direto de São Paulo, isso mesmo, aqui pra vocês, mas o importante é gravar o conteúdo. Então, assim, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa aquele feedback, envia pro máximo de pessoas pra gente fortalecer cada vez mais essa comunidade aqui. Tamo junto, galera! Vamos direto ao vídeo de análise! Jogo 0 na tela, Augsburg contra Hoffenheim, campeonato alemão, um dos campeonatos que eu mais gosto, principalmente pra trabalhar no mercado de gols e eu vou mostrar pra vocês os números do porquê que eu sempre falo isso. Vamos primeiro aqui na classificação, Augsburg e Hoffenheim. Augsburg na décima terceira, Hoffenheim na décima quarta. Todos os dois estão correndo muito mais risco de rebaixamento do que de acesso pras competições europeias, porque o campeonato alemão, ele tá muito, muito embolado na parte de baixo. O Stuttgart, que é o penúltimo colocado, tem 16 pontos, ou seja, 3 pontos a menos do que o Hoffenheim e 5 pontos a menos do que o Augsburg. Ou seja, pode ser que nessa rodada o Hoffenheim já entre na zona de rebaixamento, pra você ver o quanto que tá embolado mesmo ele na décima quarta colocação. Então, o jogo é aquele famoso jogo de 6 pontos. Se o Hoffenheim ganha do Augsburg, ele já passa o Augsburg na tabela. Se o Augsburg ganha do Hoffenheim, ele abre aí 5 pontos para o Hoffenheim e já fica mais distante dessa possibilidade de rebaixamento para a Bundesliga 2, ou segunda divisão do campeonato alemão. Vamos lá, aos números desse jogo. Augsburg marcou em 90% dos seus jogos, porém, levou gol primeiro em 80% deles. Levou gol em 80%, não ganhou exatamente esses 80% e levou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Ambas marcam em 70% dos seus jogos. Hoffenheim vem marcando em 100% dos seus jogos, porém, concedeu gol nas últimas 10 partidas. Então, se você tem um time que marcou nas últimas 10 e levou nas últimas 10, isso significa que ambas marcam em 100% dos seus jogos. Vamos lá? Não ganhou nenhuma das últimas 10, levou o primeiro nas últimas 9, perdeu o primeiro tempo nas últimas 4, levou 3 ou mais gols nas últimas 4, levou gol no primeiro tempo em 90% dos seus jogos, perdeu 8, ambas marcam em 100%, mais de meio HT, ou seja, um gol no primeiro tempo em 100% e over 2.5 nas últimas 9. Cara, é o jogo com a cara do over, por mais que sejam ali duas equipes que estão muito mais para a parte de baixo da tabela, mas olha esses números do Hoffenheim, cara, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, ou seja, o mercado de gols vem acontecendo nos jogos do Hoffenheim em 90% ou 100% dos seus jogos, o que não é diferente aqui do Augsburg. Para esse jogo temos aí, eu não vou nem olhar mercado de back, aqui é mercado de gols, mais de meio HT, 1,33, interessante, mais de um e meio, 1,22, para aquela entrada múltipla, mais de dois e meio, 1,67, interessante, e ambas marcam 1,53. Dessas opções aqui, apesar de ter grande possibilidade de acontecer, eu não trabalharia com ambas marcam, porque a diferença de odd da ambas para o mais de 2,5 está muito grande, preferiria aí trabalhar mais de 2,5. Pedro, se for para entrar, entrada seca nesse jogo, mais de 2,5 gols, Augsburg-Hoffenheim. Pedro, se for para trabalhar esse jogo para uma múltipla, aí eu trabalharia com mais de meio HT a 1,33. Então, essa é a minha análise para esse jogo do Campeonato Alemão, para essa sexta-feira de futebol. Ou mais de meio HT, para sair pelo menos um gol no primeiro tempo a 1,33, se for aquela aposta múltipla. Ou mais de 2,5 gols a 1,67, 67% de retorno. Essa é a análise para Augsburg versus Hoffenheim, jogo dos desesperados do Campeonato Alemão. Se não for ainda desesperado, mas eles estão no limite para ficar desesperado, então. Jogo 02 na tela, Oxer versus Lyon. É isso mesmo, tá, gente? Estou falando certinho. Esse time se chama Oxer. Na França, o AU tem um som de O. Aprendi isso porque tem um amigo meu, um brasileiro, que joga no Oxer. Ele é lá de Goiás. O zagueirão Jubal, meu parceiro, foi da base do Santos, Vila Nova. E agora joga lá no Oxer. Já joga algumas temporadas lá. O Oxer enfrenta o Lyon. Os dois times não estão bem na tabela, tá? O Lyon vem aí numa recuperação, numa race de recuperação. O Oxer subiu nessa atual temporada, briga aí para não ser rebaixado. Até que não está tão distante, não. 15 pontos, ele está ali a 4 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Troar. Então, muito importante esse jogo para o Oxer. Vamos à race desses dois times. O Oxer vem de dois empates e três derrotas. O Lyon vem de duas vitórias, um empate, uma vitória, uma derrota. Percebe-se que a race do Lyon é muito melhor. Lógico, está em nono colocado. Mas o Lyon é um time que vem se recuperando. Começou muito mal a temporada. Chegou ali a ficar até no limite, perto de zona de rebaixamento. Mas aí depois deu essa recuperada aí para o jogo. Vamos aos números gerais. O Oxer não ganhou as últimas cinco, levou gol em 80% dos seus jogos. O Lyon, do outro lado, não perdeu nas últimas seis. Marcou dois ou mais gols em 60% dos seus jogos. Teve over 2.5 nas últimas três. Para esse jogo, esse Lyon para vencer a 1,70, ele não me agrada. Ah, Pedro, mas geralmente você fala isso. Negativo. Quando eu vejo que é uma odd que tem valor para a vitória, eu também entro na vitória. Então assim, jogando fora de casa, o Oxer é precisando de um resultado positivo ali para poder tentar sair da situação incômoda da zona de rebaixamento. Jogo 0-3 da análise. Sassuolo versus Napoli. Jogo válido pela Série A ou também conhecido o Campeonato Italiano. Vamos aqui na classificação, apesar de que todo mundo sabe que a Napoli é a líder. Eu sempre reforço e falo de boca cheia, que eu acredito muito que a Napoli vai ser a atual campeã desta temporada. Então vamos lá. Napoli, primeiro colocado, marcou 54 gols e levou apenas 15 gols. É disparado o melhor ataque da competição. E é disparado a melhor defesa da competição. O mais próximo dele aqui é a Juventus, que só levou 17, tá? Mas a Napoli é o melhor ataque, é a melhor defesa, é o líder da competição. Como mandante, é o melhor time. De 11 jogos, foram 10 vitórias e apenas um empate. Mas nesse caso ele não joga como mandante, tá? Eu não sou doido, eu tô vendo. Sassuolo, que é o mandante, é o 14º colocado como mandante. De 10 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 4. Como visitante, a Napoli também é o melhor time da competição. De 11 jogos fora de casa, observem isso. A Napoli ganhou 9, empatou 1 e perdeu apenas um. Que temporada incrível da Napoli é essa? Marcou 23 gols fora de casa em 11 jogos e tomou apenas 7. Ou seja, toma menos de um gol por partida e tem uma média de quase, ou quase não, um pouco acima de 2 gols por partida. Porque se ele marca 2 gols por partida em média, daria aí 22 gols. Ele tem 23. Então a Napoli tem uma média um pouco acima de 2 gols por partida quando joga fora de casa. E menos de um gol tomado quando joga também fora de casa. O time tá voando nessa temporada. Os números estão aí pra poder comprovar isso. A Napoli marcou primeiro nas últimas 7, marcou nas últimas 7, ganhou 80% dos seus jogos. Marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. E teve um mercado de over 2.5 nas últimas 3. A Sassuolo marcou primeiro nas 4, porém, vem levando muito gol. A defesa do Sassuolo é realmente o seu principal ponto fraco. Levou gol em 90% dos seus jogos, não ganhou 80% dele e concedeu, ou seja, levou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Pra esse jogo temos aí duas opções. Ou a vitória da Napoli, pô, de, aqui ó, dos últimos 11 jogos foram 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, tem valor a vitória da Napoli pra esse jogo, sim. Ou o mercado de ambas marcam. A Napoli, quando joga fora de casa nessa atual temporada, ela não é um time que leva tantos gols assim. Como eu mostrei pra vocês, levou apenas 7. Porém, em confrontos diretos entre Sassuolo e Napoli, dos últimos 5 jogos, 4 marcaram ambas. Só que assim, o time da Napoli mudou muito pra essa temporada em relação ao seu estilo de jogo. O time tá muito melhor do que nas últimas 4 ou 5 temporadas. Então, fazer esse comparativo com temporadas de 2020, 2019, 2018, 2017, é um pouco distante. Então, pra esse jogo, eu prefiro trabalhar a vitória da Napoli a 1.55. É onde eu vejo o valor nesse jogo. A Napoli tem favoritismo. A Napoli, quase 33 anos sem ganhar o campeonato italiano. Tá com muita gana. Já tá fora da Copa da Itália. Então, assim, a Napoli tá muito focada pro campeonato italiano pra poder levantar essa taça. Então, pra esse jogo, Sassuolo e Napoli, vou aí de vitória da Napoli. Essa é a análise pra esse jogo dessa sexta-feira de futebol campeonato italiano. E o palpite gratuito dessa sexta-feira é justamente a vitória da Napoli. Eu acabei de mostrar pra vocês que a odd da Napoli tava de 1.55, mas essa odd aí já deu uma pequena valorizada. Tá aí com 1.59, ou seja, 59% de retorno. Pra vitória da Napoli, tô entrando aqui com uma unidade para esse jogo. Vitória da Napoli contra Sassuolo. Esse é o palpite gratuito pra essa sexta-feira. É uma sexta-feira que não tem tantos jogos assim disponíveis, mas tem um palpite gratuito pra vocês aqui no YouTube, junto com as análises. Espero que vocês estejam curtindo aí. Então, Sassuolo e Napoli, campeonato italiano, Série A. Vou de vitória da líder. O melhor time como uma dante, o melhor time como um visitante, a melhor defesa do campeonato, o melhor ataque do campeonato, vitória da Napoli com uma unidade. Esse é o palpite dessa sexta-feira de futebol. E assim, nós encerramos mais um vídeo de análise de jogos de futebol. Essa sexta-feira que não teve, assim, tantos jogos disponíveis. Analisei três jogos, deixei aquele palpite gratuito. Espero que vocês tenham curtido mais esse conteúdo. Deixa lá os comentários, que eu tô lendo os comentários de todos vocês, acompanhando o feedback. Nem sempre todo palpite eu vou acertar, mas pode ter certeza que eu tô sempre dando o meu melhor em relação às análises pra vocês e de forma 100% gratuita. Espero vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri